Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Sim, pra mais reação aqui no canal pra vocês, pra gente conferir mais lançamento de clipe hoje. Vamos com ela, Demi Lovato. Novamente, ela agora na música Substance. Ela aí que tá nessa linha roqueira, ultimamente, né? Vai lançar aí nos próximos meses mais single e vem o álbum aí que tá todo mundo esperando. E claro, também a apresentação dela no Rock in Rio. E depois ela tem um show. Acho que antes do Rock in Rio ela vai ter um show em São Paulo, aí depois ela vai pro Rio de Janeiro. Então ela tá assim, bem audaciosa, digamos assim. Ela está divulgando, ela está fazendo clipes. E agora nós vamos conferir mais um clipe dessa linha roqueira que ela está nos trazendo. O clipe é curto, tem 2 minutos e 42. Eu ainda não ouvi a música. Então não sei, tô reagindo tanto ao clipe quanto à música. Já deixa o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Ative as notificações pra você não perder nada por aqui e saber quando tem vídeo novo. Lembrando que as reações aqui no canal estão saindo de sexta-feira. Vamos lá, Demi Lovato na música Substance. Gente, já tem aqui uma grande crítica, né? Logo nesses primeiros segundos aqui a gente já percebe que tem uma crítica dela, inclusive para a indústria da música. Você viu que ela destrói um monte de CDs que estão assim na parede, né? Que provavelmente aquilo deve ser CD de platina, de ouro e tudo mais. Então ali a gente já tem uma crítica justamente a essa indústria da música que quer muito do artista, né? Que é que o artista entrega hits, dancinhas no TikTok, né? Que isso recentemente foi uma grande polêmica. Então ela tá ali dando uma leve crítica, né? Acabando com as pessoas ali, mas ela tá criticando. Vai! Tem a moça ali da lanchonete que eu não sei se ela está caracterizada de Demi Lovato das antigas. Com aquele cabelo mais repicado e aquela franjinha. Não sei também se isso pode ser uma crítica. Vai! 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 Do nada ela enfiou um Brincando com o Fogo ali. O reality show. Do nada. Criticou o reality, hein? Tá aí pra vocês Demi Lovato Substance. Olha, temos várias camadas neste clipe. E no final temos Paris Hilton, que é outra também que foi muito criticada há muitos anos atrás. Que todo mundo falava que ela era burrinha, que ela era loira burra, né? Recentemente ela falou que era um personagem. Que aquilo que estava ali era um personagem, que ela não era daquele jeito. Gente, Demi Lovato traz nuances e traz camadas da sua história. Da questão de ser cobrada por vencer Grammys, por disco de ouro, disco de platina, duplo, caramba, 4. Também é criticada em relação ao que ela era lá atrás. Ela critica essa Demi anterior. Creio que ela esteja criticando. Acho que é a Demi que se entregava pros amigos e depois, né? Se danava. Posteriormente, ela já trazendo esse jeito dela agora de roqueira, né? Esse Holy Fuck, que vai ser o nome do álbum. E também que todo mundo quer tirar foto, tudo. Ela tem aquele jeito mais crítica, de ser crítica. Mas na hora que vem os fotógrafos, todo mundo quer ir em cima dela. Vamos lá, vamos que... A coisa é boa porque tem que tirar foto do Demi Lovato, porque o Demi Lovato rende. Temos aí várias nuances e várias camadas pra analisar dentro deste clipe. A música, como sempre, é muito boa. Eu gostei dessa linha. Ela continua trazendo a mesma linha do que foi o clipe anterior. Não deu muita mudada, assim, na música. Ela vem com aquela batida forte mesmo do rock. E vem com essas críticas aí, assim, sutis. Mas que acaba com as pessoas, né? O que vocês acharam deste clipe de Demi Lovato? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais. Deixa o joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal. Fiquem atentos que ainda tem muito mais por aqui. Até mais!